Tudo bem aí? Você se ligou que essa semana vazaram algumas fotos do novo possível novo mixer da Pioneer DJ? Bom, eles falaram que dia 28, que tá chegando agora, eles vão anunciar um novo produto, mas no Reddit já tinham postado antes sobre um possível sucessor do DJI M900 Nexus 2. Até aí, todo mundo já sabe, é normal. Só que esse mesmo post, além de se referir a isso, linkou para onde se cadastra os produtos, que já tem o nome lá, e inclusive depois postou fotos. Foram essas fotos que vazaram e aí circulou pelo mundo inteiro. Eu fiz o que a maioria de nós faríamos. Fui lá no Google, digitei DJI M900, a 9, porque a gente já sabe o nome, e aí me deparei com alguns links. Inclusive, o link de uma loja, né, gringa, que dizia que já tinha o produto, né, já estava o produto no seu site com descrição e tudo, porém, agora não está mais. Mas eu tô colocando pra você aqui, ó, um trecho que mostra que tava e inclusive tava com o preço, mas agora não mais, devido a uma parceria com a marca que supostamente solicitou que tirasse do ar até que o produto fosse lançado. Então, não sei, não sabemos se esse mixer é de verdade o A9. Mas se for, segue as considerações. Vamos nessa. Bom, primeiro, olhando aqui pro lado esquerdo, lá no lado superior, nós vamos ter os dois slots de USB, que é a mesma pegada do DJI M900 Nexus 2. Eu falaria pra você que esse cara aqui tá mais pra um 900 Nexus 3, mas tudo bem. Do lado esquerdo, nós temos algo novo, que é aí, além dos dois microfones, você tem agora como selecionar efeitos, inclusive pro reverb, que é, muita gente usa isso, muitos músicos, né, muitos instrumentos acústicos ligados ali, faz sentido. Agora tem um parâmetro sozinho, você não precisa usar o efeito tradicional do mixer pra você acoplar ali o reverb. Tem o talkover, que agora é um digital, não é o on-off, né, liga e desliga. Pelo que eu entendi, o microfone, quando você abre o canal, já abre o volume. E o talkover, pra quem não sabe, é aquele processo que faz com que, enquanto uma música está tocando e você está falando, a música abaixa. Então, bem legal essa camada de efeitos aqui. Inclusive, dá pra colocar o mic com a batida, mano. É que é muito legal. Eu acho que, dependendo da criatividade, pode fazer sentido. Se você canta, se você faz alguma ação com algum instrumento, o que precisa estar na batidona lá, acho que é legal. Eles colocaram também um Phantom Power, que é esse botãozinho vermelhinho que você está vendo aí escrito mais 48V, 48V, né. Então, alguns microfones, principalmente condensadores, microfones que têm um pré, microfones que necessitam de uma energia adicional, né, porque a entrada de microfone normal não tem essa energia. Você pode ligar um microfone dinâmico, é um microfone mais simples. Agora, se você tem um microfone bacanão, que precisa do Phantom Power, olha aí. É a primeira vez que eu vejo um Phantom Power num mixer da Pioneer DJ. Não sei quantos por cento de artistas usarão isso, mas tá aí. Quem quiser, é só olhar. Aí tem o Bluetooth. E esse Bluetooth, hein? Bom, vou dar uns chutes aqui, tá? Esse Bluetooth poderia ser, número um, um transmissor para as caixas de som e aí precisa, obviamente, do receptor. E aí não precisa usar o cabo, isso é só uma sugestão. Uma outra possibilidade é conectar em algum celular e ali ler as faixas, inclusive do próprio Record Box, sem a necessidade de plugar um cabo ou se, de repente, o cara não tem um pendrive, mas aí não sei como é que você daria o play aqui, só se for pelo app, não sei. Será que você vai tocar pelo aplicativo? Será que é o novo aplicativo? Não sei. Será que todo mundo vai conectar as redes aqui? Não vamos tocar o pau, todo mundo vai tocar a música ao mesmo tempo? Também não acredito nisso. Então a gente tem que esperar para ver. É novo isso, né? Bom, Sound Color Effects, continua ali os seis caras, tudo bem. Agora, o detalhe importante é que eles colocaram um Center Lock, ou seja, quando você ativa para o On, você está ativando o Center Lock, que faz com que quando você gira o potenciômetro para a esquerda ou para a direita, quando você voltar, ele volta no ponto. Porque realmente não é muito fácil, mesmo aí depois da segunda vodka, é embaçado demais. Headphones. Headphones, eles fizeram igual o DJI MV10. tem duas saídas de fone de ouvido, a saída A e a saída B. Isso é legal porque, de repente, num back-to-back, a gente pode colocar os volumes diferentes, né? Eu coloco um volume, você coloca no outro e está com o pau. Porque no modelo antigo, o DJI MV90 Nexus 2, tinham também duas saídas, mas essas duas saídas eram só o P10 e o P2, e é paralelo, ou seja, você não tinha como monitorar os volumes em separado. E agora não, agora nós estamos separados, P10 e P2 A, P10 e P2 B. Isso é muito legal. Os quatro canais aí, de praxe, né? Meio grave, médio, agudo, ganho. Agora, eles tiraram o clipe de cada canal. Eles colocaram um clipe somente na saída Master. Pode ser legal, pode ser legal. Eles colocaram também no próprio Master, no nível ali do Master, um 0 dB antes do final do Nob. No DJI MV90 Nexus 2, era no final. Meu, impossível. Você chegava ali e o negócio já ia distorcer bastante. Também é importante salientar que tem essa marca aqui, mas vai importar o nível de entrada, né? Da fonte de áudio que está tocando. Sobre os seletores aqui que nós temos dos quatro canais, ele tem A, B, USB. USB, tudo bem, tá certo. Sem segredo. Digital, sem segredo. Line e fono, sem segredo. Quatro fonos, aliás, hein? Aí tem o Return, ok. Aí tem o USB. Esse USB pode ser para o slot do lado direito, no canto superior, que é onde você poderia conectar, por exemplo, assim como no DJM 900 Nexus 2, um DJM Hack, aquele aplicativo da Pioneer Did, que eu achei super legal. Não sei se eles continuaram essa parada, mas eu acho super legal para você gravar o seu set, para você fazer uma live, para você, porra, não ter que ficar levando o gravador externo, com o seu celular mesmo, você faz a parada. Ou você pode ligar, por exemplo, um iPad e com o app do RMX1000, ou da Machine. E aí, quando você seleciona para esse canal USB, pode ser que você tenha esse cara. E aí seria legal, porque você está em um dos quatro canais, e você pode usar os efeitos, você pode usar a equalização. Eu acho que foi legal também. Agora nós temos o volume do boot, que está embaixo do master, e ele tem grave e agudo, ou seja, a regulagem. Eu acho que é super legal isso. Inclusive, sábado agora eu toquei e, porra, eu precisei tirar o grave. Essa função tem no V10, né? Então, é um procedimento novo aqui para o A9. A9, aliás, por que você acha que é A9? Eu não sei por que é A9, porque você sabe... Vamos fazer uma conta rápida aqui, vamos lá. DJI M500, 600, 700, 700 MK2, 800, 850, A900 Nexus, 900 Nexus 2. Nono, A9. Será que é isso? Eu não sei. Ah, mas exige o DJI M2000, DJI MView. Não, desse tamanho, desse formato, não. Certo? Ok? Então, eu acho, só uma suposição. Bom, quatro line faders, quatro canais. O Mavell fader, normal também, aí sem novidade. Corte de crossfader, corte de line fader, show de bola. O level e o mix para os fones aí é legal, para quem usa retorno, usa os dois fones, quer usar o master do lado, o kill do outro lado. Tem ali também o volume separado do AB, né? E o que mais que esse cara vai ter? Bom, o Beat FX deu uma mudada, aí tem um efeito novo chamado Mobius. Parece marcar de carro novo, né? Bom, não tiraram o Eco, né? O Eco, desde quando saiu, a linha de M500 já existia, e esse é o que mais usa, não tem jeito. 1, 2, 3, 4. Para que servem essas chavinhas? Acho que você pode combinar. Por exemplo, eu quero o Eco no canal 1 e no canal 3. Não quero no 2 e no 4. É uma suposição. Vamos ver. As outras chaves seletoras ali, normal, para o microfone, para o crossfader A, B, para o master. E aí você tem o tempo e a intensidade de efeitos que você quer colocar normal nos outros. O que você achou desse mixer? Será que esse é o novo mesmo? Vamos descobrir agora, dia 28, tá? Preço. Nesse site, conforme eu publiquei aqui, mandei para você, estava lá 2.460 euros, tá? Ele é 400 euros mais caro que o DJI M900 Nexus 2 e ele é 400 euros mais barato que o DJI M V10 nessa loja que tinha publicado esse link aí que agora não está mais, tá bom? Acredito que, por já trabalhar com importações e blá blá blá, esse mixer estando esse preço lá é no mínimo 30 mil reais aqui no Brasil. Vamos que vamos. Obrigado por estar até aqui. Vamos saber se é esse mesmo? A gente aguarda. o Mariela o Mariela é nosso é essa e por